Bom dia, pessoal! Estamos aqui agora indo para São Paulo. Acabamos de sair de Belo Horizonte. Hoje nós acordamos 5 horas da manhã. Agora são 6h50. O trânsito está bom, está tranquilo. Está do jeito que o Paulo César gosta de dirigir. A estrada está boa. E essa estrada que a gente vai para São Paulo, ela é muito boa, porque ela tem muita reta. E tem pistas, mais pistas também para a gente dirigir. É bem tranquilo. Aí segue a gente. A Manu está dormindo. Daqui a pouco ela acorda. Aí a mamãe está falando baixinho, porque quando a gente tem criança no carro, viajando, e também vai demorar a gente chegar lá, né? São mais ou menos umas 7 horas de viagem. A gente prefere que as crianças fiquem dormindo no carro, que dá mais sossego. Ela fica perguntando toda hora, mamãe, já chegou? Está chegando? Aí a gente gosta que eles vão dormindo para dar mais sossego na viagem. Olha, gente, a estrada está muito tranquila. Daqui a pouco a gente vai virar à direita. Daqui a 470 quilômetros. O papai está indo muito bem no controle do veículo. A gente anda sempre devagar, sempre muito devagar. Nós não corremos de carro. Isso é muito importante. Estamos na estrada, gente. Já se passaram 3 horas de viagem. A Manu, olha quem acordou. Oi! Bom dia, bom dia, princesa! Ah, é uma princesa maravilhosa. Você dormiu muito, filha. Onde você está indo agora? São Paulo. No parquinho. Em São Paulo, no parquinho. Você descansou bastante? Dormiu bem? É, agora já é 9h13. Estamos seguindo viagem. Tudo bem, graças a Deus. Tudo tranquilo na viagem, né, Manu? Daqui a pouco a gente dá uma paradinha para esticar as pernas, né? Nós vamos parar aqui, ó. Graças a Deus. Graças a Deus. Um milho de novo. Tem dois milhos na estrada, pai. É? É. Olha, vamos parar aqui. Que lugar legal que nós paramos, né, Manu? Olha aqui! É, trocar a minha alinha só aqui. Galinha! Aqui, as galinhas aqui. Vem cá para você ver. Não, essas. Ah, tá. Tem essas aqui pequenininhas. Que lindas, né? Olha essa daqui. Essa galinha aqui, sabe como que é o nome dela? Não. Essa daqui picadinha. Ela chama Angola. Esse aqui é o galo, também. Que bonito, né? Como que a Angola faz? Eu tô falando que 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 eu tô Tô fraco, tô fraco, tô fraco. Tô fraco, tô fraco. O que você tá mexendo aí, Manu? Eu tô mexendo aí, Manu. Eu tô mexendo. Hum, uma vaquinha, né? Vem, vão subir. Vamos? Vão lá em cima? As bonecas de pano. Você tem, né, Manu? Boneca de pano. Tem. Vamos? Manu! Vem, vai parar. Tudo bem, meu irmão. Pode. Pode comer, meu irmão. Vem. Pode. Depois do almoço. Olha o milho aí. Olha os milhos, né? Muita coisa de milho, legal. Qual será o nome dele, hein, filha? Moisés. Moisés que trabalha aqui. Moisés. Moisés que trabalha aqui, gente, ó. Tá no lanchonete. Olha ali, o milho, 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 milho. Ah, o milho grandão. Vai querendo tirar o óculos dele? Mas se você tirar o óculos dele, ele não vai enxergar que ele é velhinho. Não pode, menina. Tadinho. É o Moisés, a Manu, que o nome dele é Moisés. Manu, qual que você escolheu pra comer? Bolo de milho. Bolo de milho? Tá gostoso? Os dois. Hum, bolo de milho delicioso. O papai escolheu pamonha. Pamonha. De milho, né? Uhum. Ele já comeu a pamonha dele toda. Pamonha de milho. Tá gostoso, Manu, o seu bolinho? Tá? Que delícia. Que delícia. Ah, onde você vai? Vem. Mas nós já estamos aí, já. Mas eu não vou ver. Olha a casinha. Que linda essa casinha, né? Vamos sair por aqui? Vamos sair por aqui e encontrar o papai lá fora. Não, aí a gente não pode descer. Ó, quem chegou aqui. Papai. O que você tá plantando? Tá? Agora vem. Olha aqui, Manu. Tem uma agulha aqui, olha, descendo. Que bonitinho. Ó, tem os anões aqui também, né, filha? É, tem os anões. Gente, inscreve-me no canal, dá um like. Gente, acabamos de chegar em casa, foi uma viagem muito abençoada. Graças a Deus. Graças a Deus, foi uma benção. Se inscreve no nosso canal e deixe o seu like. Tchau, tchau. Tchau. E aí Tchau, tchau.